Música Uma lei sancionada em 29 de outubro em Taubaté dispõe sobre o tráfico, condução e apreensão de veículos de tração animal, bem como a utilização de animais em festas de rodeios. Com a aprovação dessa lei, cerca de 600 carroças existentes no município deverão ser emplacadas e os carroceiros serão orientados a respeitar a carga horária máxima de 8 horas por dia para a circulação dos veículos contra ação animal. Com essa nova lei, não poderá haver movimentação deste meio de transporte no centro da cidade. Música O Ano da França no Brasil proporciona aos brasileiros conhecimento de diversas culturas. Voltamos com Daniela Gonçalves. Pinda foi palco para o primeiro encontro franco-brasileiro das rotas turísticas, que apresenta a rota turística francesa, da abolição da escravatura e também a Rota da Liberdade Brasil. A Rota da Liberdade é um projeto turístico, cultural, com recorte étnico, que mapeia a presença do negro, africano e seus descendentes na construção da cultura da nossa região, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Gastronomia, religiosidade, a cultura, cultura popular, a música, a dança e também a forte presença e influência desses negros na construção econômica da região, focada principalmente, nesse caso, no ciclo do café. Você acha que hoje mudou muito o olhar das pessoas para a cultura negra? Sim, nós ainda temos um caminho muito longo a percorrer, mas nós já conquistamos alguns momentos muito importantes, a credibilidade, o respeito e o olhar da importância dessa cultura na nossa região. Pelo que já eu experimentei durante visitas e já muitos outros contatos, é verdade que hoje aquela história fica pouco conhecida. Então, há muitas expectativas para saber de onde vieram os escravos, quantos eram, como passou toda a história colonial, o movimento para a abolição e as consequências, pois a abolição não resolveu tudo. Falar disso é um desafio, pois não se falou durante o passado, ficou tabu e ver experiências de fora, que já abriram o caminho, interessa muito mais. Se sente que a gente quer saber, quer conhecer, acho que hoje estamos em um bom momento, pois as barreiras que ficaram muito duras, muito fortes durante muito tempo, hoje, e sobretudo para os jovens, não existem tantos, como vimos. Então, se sente que são muitos os que querem conhecer, mas que não encontram aquela história, seja nos livros, seja na tradição rar, nas famílias, e por isso provocar encontros, como os que estamos fazendo de momento, a partir de coisas concretas, que já foram lançadas faz vários anos, não é falar assim, de um ponto com teoria, mas falar de experiências, de realidades. Isso é curiosidade demais. Ponte de se ver livre da crise que afetou drasticamente a aviação mundial, a Embraer prevê um ano de 2010 cheio de desafio e até mais difícil do que 2009. No entanto, mesmo diante dessa perspectiva desfavorável, a empresa descarta uma necessidade de uma nova demissão em massa, como ocorreu em fevereiro, quando 4.270 funcionários foram dispensados. Apesar da recessão que abalou fabricantes e companhias aéreas no final de 2008, e hoje ainda preocupa o empresariado, a Embraer afirma que todos os ajustes vitais à sua sobrevivência já foram feitos, e que o novo corte de pessoal está fora dos planos. E confira as vagas de emprego disponíveis no Pátio de Pinda Goiangaba. O Pátio de Pinda disponibiliza as seguintes vagas de emprego. Açougueiro, analista contábil, balconista de farmácia, balconista de padaria, cabeleireiro escovista, chapeiro de lanche, caseiro vaga para casal sem filho, cozinheiro de restaurante, desenhista com habilidade em coro draw e photoshop, gesseiro com experiência em forro, moldura e revestimento, manicure, mecânico de veículos, montador de móveis com habilitação A e B. E vendedor externo. O Pátio de Pinda fica à Avenida Borquerquilins, número 138, no bairro São Benedito. O telefone é o 12 36423701. Para se candidatar a uma dessas vagas, é preciso levar carteira de trabalho CPF e RG. Confira agora o Giro News com os principais fatos do Brasil e do mundo. A indefinição sobre o Palenque vai sustentar a candidatura da ministra da Casa Civil Dilma Rousseff do PT em São Paulo na eleição de 2010 tem causado desconforto nos partidos da base governista do presidente Lula. Os principais partidos da base aliada se encontram hoje na capital paulista para discutir a aliança que sustentará a candidatura petista. Debaterão a eventual candidatura do deputado Ciro Gomes, do PSB. O diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, ANP, Haroldo Lima, disse que o governo vai definir em uma ou duas semanas se vai reduzir o porcentual de álcool misturado na gasolina, hoje de 25%, para outro porcentual que será no mínimo de 20%, para que os consumidores prefiram a gasolina enquanto o consumo de álcool prosseguir com um custo mais elevado. Um acidente envolvendo um ônibus escolar deixou 14 pessoas feridas nesta manhã em Pirituba, na zona norte de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfico, CET, o ônibus ficou sem freios, o que fez com que o motorista do veículo perdesse a direção, subisse na calçada e batesse em um barranco. Seis crianças foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital de Taipas. O número de mortes em acidentes de trânsito voltou a subir na capital paulista, segundo dados mais recentes da Secretaria da Segurança Pública. No terceiro trimestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano anterior, o aumento foi de 15%. A empresa paulista Mectron negocia com o governo do Paquistão o fornecimento de um novo lote de mísseis. A eventual concretização da negociação promete nova saia justa, uma vez que a Índia já protestou contra a primeira venda. O ministro italiano para o Desenvolvimento Econômico, Claudio Scarrola, disse estar convencido de que Supremo Tribunal Federal irá autorizar a extradição de um terrorista assassino, referindo-se ao caso de Cesare Battisti, condenado pelos tribunais à prisão perpétua por quatro homicídios. Seu caso agora é analisado pelo STF. Termina aqui mais um RBC Notícias. Na sequência você fica com o Esportes com o João Carlos.